Dia das Mães é na Lojas Colombo. São diversas opções com preços baixos a um clique de você. Tem presente para mãe atleta, tecnológica, vaidosa, viajante, chefe de cozinha e a que adora música. Todos os dias tem ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso, com pagamento em até 12 vezes sem juros no cartão. Navega no site, app ou chama no Whats. Na Lojas Colombo, o Dia das Mães é do melhor jeito.